É o dinheiro estrangeiro entrando, Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones, vamos ver se vem, falamos desse alvo aqui, 300 pontos, 300 pontos, 300 pontos, olha o dólar, 300 pontos, já deu 300, e aí? E aí, trader, falamos desse alvo do 34 mil, falamos da genial aqui, comprando 11 mil contratos, falamos do fluxo Dow Jones, será que estão segurando no fundo para subir com ele? Temos vários scalpzinhos aqui, 300 pontos no bolso e fluxo Dow Jones, toda a leitura confluindo aqui, ações positiva, juros para baixo, dólar para baixo, aluno que pegou essa venda aqui da POC, beleza, beleza, pegamos vários no índice, vários no Dow Jones, já deu, já deu, 330 pontos, se vai subir mais depende dos players, e bota no bolso, meta batida, já volta.